E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo no canal e vamos jogar mais um pouquinho de Skywars aqui no meu server, beleza galera? Antes da gente começar a jogar aí algumas partidinhas, hoje a gente também vai jogar alguma partida ranked galera, com certeza Só pra vocês darem uma olhada aí como é que funciona o Skars Ranked Antes eu queria só falar uma coisa muito importante que é o seguinte galera, eu lancei uma loja, beleza? LGN Store, o link tá na descrição e tá rolando uma promoção legal que é o seguinte 50 pessoas vão ganhar um pôster autografado por mim pelas minhas mãos galera Nunca mais isso vai acontecer, vai ser só essa vez na loja e só vai ganhar quem comprar lá na loja O mousepad de Skywars, uma camiseta aleatória e também o pôster, beleza? Esse combo aí de três produtos Se você não quiser os três, compra só um deles caras Tem camiseta de Minecraft muito louca, de Skywars, também aí outro desenho muito bacana Tem também aí o mousepad de Carbon, os mousepads de CS Tem muita coisa da hora galera, então clique aí no link da descrição e dêem uma acessada, dêem uma checada, beleza? E agora vamos jogar um pouco de Skywars Beleza galera, vamos que vamos pra nossa primeira partida Eu tô aqui com o kit guerreiro selecionado, tá tudo bem Vamos jogar aqui com essa espada E vamos nessa né galera, por que não né? Vamos tentar ganhar aqui todas essas partidas Pra gente dar aquela aquecida marota E jogar depois um ranqueado monstro Tipo assim galera, tá no meio da season Do Skywars ranqueado né? Então tipo, nem adianta eu tentar Pegar uma colocação muito bacana e tal Porque eu não vou conseguir chegar em primeiro Mas vocês que estão jogando aí podem ainda conseguir pegar Uma colocação bacana lá Tipo a liga de diamante, alguma coisa assim E vocês vão ganhar cash, tá? Tipo, de graça, realmente Tipo, simples assim Se você atingir uma certa liga lá Que acho que é a liga diamante Depois também tem a liga esmeralda Você vai ganhar cash, tá ligado? De acordo com a liga você vai ganhar mais O bagulho tá bruto De graça Pera aí, vamos pegar aquele cara ali Ele tem um arco também mano Aí piorou um pouco a situação Acho que eu vou pra cima mesmo Vou jogar essa pote aqui De regen Vem negão, vem negão Bora Muito easy Muito easy rapazinho Galera, eu tô torcendo pra eu encontrar um hack velho Quero muito... Nossa senhora mano Esse cara aqui é hack velho Esse cara... Mano, eu acho que esse cara aqui é hack velho Ele me bateu muito de longe velho Puta merda Bom galera, eu não vou banir ao vivo aqui, tá ligado? Mas fica aí a dúvida Será que esse cara tava de hack? Talvez Nossa, agora que eu me toquei Eu tô jogando com a minha própria skin Eu não tô com fake galera Tô de login BR mesmo velho Geralmente a gente tem um comandinho aqui Tipo os youtubers Que é barra fake E aí a gente não joga com o nosso nick Nem com a nossa skin né? Vocês estão ligados disso mais ou menos Então eu esqueci galera Ah, vou jogar assim mesmo Se eu ganhar a primeira é sorte, tá ligado? Vai significar que vai dar bom Foda que vai ter uns caras que vão ficar assim Defendendo, tá ligado? Querendo time Aquele cara tem ender pro Em cima da árvore, mano Acertou ainda velho Vagabundo Acabou minha flecha Eu tenho uma Não sei porquê, mas eu tenho uma Beleza Acho que porque eu tô com habilidade lá galera Nice, nice Agora ficou fácil Falou meu fera Nossa mano Você não morreu velho Ah não 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 Jamais perderei Nossa senhora velho Quem tá vivo ainda? Tem um cara vivo Nossa, eu achei que ia morrer agora Tá galera Eu vou lá naquele fist ali Pra dar uma Olhada em tudo Será que eu encanto alguma coisa? Bom, vou encantar algumas coisas aqui Só pra gente não perder Deixa eu ver se eu já não acho esse cara Se eu achar ele eu já mando um ender pro nele Mas vamos Dar uma encantada aqui Algumas coisas Deixa eu ver Isso aqui é bom a gente dar uma encantada O que vai vir? Não dá nem pra saber direito Que bosta Protection Ah, dá sim Beleza Calma aí Capacete não foi bom isso aqui Não, pera aí Quero um protection de boas Ah, não vai ter Que bosta Vai, vou botar isso aqui mesmo Nossa galera Não sei nem encantar item mais Aí beleza Top Ah mano Já vai ter refil aqui já Pera aí Beleza Speedzinha Ah mano Esse cara já era Esse cara já era Vem em mim Cadê outro baú? Aqui, beleza Ah galera Capacete P4 Agora sim Eu tô falando certo Eu só quero achar esse cara logo Na moral Senão eu vou acabar perdendo aqui Deixa eu ver Vai Nossa, eu preciso de um compasso Galera, na moral Essa é esquema Esse é o negócio Pera aí Eu tinha visto um baú aqui embaixo Não tem Oh, tem flecha Beleza Deixa eu pegar isso aqui pelo menos Assertar uma flecha aleatoriamente assim Imagina que delícia Bom, eu não posso gastar esse derpro Então vamos usar aqui uns bloquinhos Vamos pegar Alguns outros baús Esse cara deve estar camperando Galera Felipe Como é o nome do cara? Felipe dos gás Esse cara é Felipe dos gays Ele tá camperando esse gay, galera Certeza Bom, vamos ver uma ponte que Uma ilha que não tem ponte, tá ligado? Provavelmente onde ele tá Será que é aquela ali? Aqui tem uma pontezinha Aqui também tem Ele falou Olha, por favor Ah, então Eu já sei Esse cara me viu no tab Provavelmente E ele tá escrevendo alguma coisa Ali ele, ó Ah, tá bom Ele tá camperando Porque ele tava escrevendo alguma coisa Cara, eu não gosto muito de gente que campera, hein Falar bem a verdade para o senhor Agora eu tenho enderpro pra caramba Eu acho que eu vou Puts, ele tava pedindo pra eu olhar Eu vou tirar uma Deixa eu ver Ele vai me matar? Ele não vai me matar, né? Deixa eu ver o que ele escreveu aqui Te amo Print, manda salve João É nóis, molecote Vai Tira aquela print Magnífica Beleza, fera? Bom, vamos fazer o jeito dele se matar Acho que eu não vou matar você, não Seguinte Vou propor um jeito Pra você se matar Beleza? Tem que ser engraçado Me ajuda a pensar Bom, deixa eu ver O que ele pode fazer, galera O jeito pra ele se matar Mano, eu vou fazer assim Olha aí Tenta um MLG Dropa o balde no ar Tenta pegar E usar no chão Beleza? Vai lá, molecote Só vai Quero ver ele jogar o balde pra cima Pegar de volta E fazer MLG Vamos ver se ele consegue Joga o balde Com o Q Pega de volta E usa Nossa, duvido, velho Será que ele vai morrer Dessa distância? Bom, se ele não morrer Eu vou estar com uma flechada nele Vai Só vai, meu filho Será que eu tenho que dar uma contagem? Três Dois Um Eu sou master, mano Tem que me respeitar Vai Antes que eu te bate, rapaz Bora Dropou Quase, cara Quase, cara Não, foi boa a tentativa Foi boa a tentativa Realmente Falou, meu fera É nóis Tamo junto Abraço Morre, vagabudo GG Bom, galera Acho que a gente já deu uma esquentada Vamos jogar, então, Skyward Ranked Eu nem sei que kit que eu tô Eu acho que é mais ou menos o mesmo kit que eu tava Ali No Skyward Solo E, galera O que muda pro Skyward Solo Do Ranked, né? Tipo, são menos players, ó Só quatro players Então é um jogo bem mais frenético E você não quer morrer à toa Porque os dez primeiros jogos que você joga São muito importantes, tá ligado? Vão definir aí o seu elo A liga que você vai ser classificado E, tipo, o prêmio que você vai ganhar no final da temporada, tá ligado? Que é uma das coisas mais importantes, hein, mancada? Porque, mano? Cash Quem não quer ganhar cash? Fala sério Bom, vamos começar matando esse cara aqui, então A gente vai pegar o baú Nossa senhora, rapaz Só vem, molecote Ele pegou maçã Meu esqueleto tá insano ali Bom, deixou um monte de flecha Tem esse Ender Pro Ó, vamos caçar os caras Ah, só tem ele Ah, já era, meu filho Você já era, meu filho Fica na frente do meu esqueleto aí, vai Puta que pariu Não Vai, vou derrubar esse cara Tchau Que otário Bom, galera, então Esse aí é o Skywars Ranked Espero que vocês tenham gostado Eu vou jogar só esse joguinho aqui, bem rápido Se vocês quiserem mais Na próxima season Eu tento aí Me classificar E pegar uma liga, beleza Deixa o likezão Pra mais vídeos do Skywars É nóis Falou